Final de semana, casa das amigui Vai pra baguncinha, vai pra baguncinha Coloca o biquíni, tira essa blusinha Vai, 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 vai Final de semana, casa das amigui Vai pra baguncinha, vai pra baguncinha Coloca o biquíni, tira essa blusinha Vai, 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 vai Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Eita que bumbum nervoso Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Vai descendo mais um pouco Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Eita que bumbum nervoso Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Vai descendo mais um pouco Final de semana, casa das amigui Vai pra baguncinha, vai pra baguncinha Coloca o biquíni, tira essa blusinha Vai, 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 vai Call me on my cell phone, casa das amigui Vai pra baguncinha, vai pra baguncinha Coloca o biquíni, tira essa blusinha Vai, 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 vai Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Daqui bom nervoso Vai, joga ele pra trás, joga ele pra trás Ai descendo mais uma Já me dá pra baguncinha, joga ele pra trás Eita que bumbum nervoso Jogue-lhe pra trás Jogue-lhe pra trás Jogue-lhe pra trás Hanging with some girls I never saw